E aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BritoJRFish Aqui quem está falando com você aí neste exato momento sou eu mesmo BritoJr No vídeo de hoje eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Vocês nem imaginam o que aconteceu Ah rapaz, eu não postei nada no Whatsapp, não postei nada no Instagram Postei nada em canto nenhum, só os de casa mesmo está sabendo o que está acontecendo Mas eu vim compartilhar aqui com vocês, vocês fazem parte dessa nova etapa do canal Ah como eu estou feliz galera, acordei hoje na parte da manhã Tava na verdade dois dias atrás né, dois dias atrás acordei E vi que eu tinha batido as quatro mil horas e o mil inscritos em um ano do nosso canal Ou seja, batemos a meta do YouTube para estar monetizando o nosso canal Mas o que é monetizar? Para quem não sabe o que é monetizar Monetizar é fechar um contrato com o YouTube e começar a receber dinheiro através dos vídeos Do YouTube através das visualizações, no modo mais fácil explicando, no modo geral E graças a Deus batemos essa meta, aí ontem mesmo eu fui lá, mandei para o YouTube Está analisando o canal, fiz a inscrição, tudo certinho Ontem dia 10, 10 de 11, eles foram lá analisar o canal, ver os vídeos Fiz uma conta no Google Ads, tal e tal e tal, acordei na parte da manhã Hoje dia 11 do mês 11 de novembro e eu vou falar para vocês Olá nosso canal, eu não tenho gravador de tela de computador, então vou gravar assim mesmo Só para mostrar para vocês, dá uma olhadinha aqui Parabéns, foi aceite no programa de parcerias do YouTube Agora pode rentabilizar os seus vídeos e aceder ao apoio técnico Ou seja, o nosso canal está monetizado Graças a Deus, Deus é fiel, estamos com 1210 inscritos Graças a Deus o nosso canal foi monetizado Que felicidade galera, que felicidade Graças a Deus mais uma etapa aí concluída Depois de um ano, aí postando um vídeo para vocês Estudando a plataforma do YouTube Estudando os vídeos, estudando tudo Graças a Deus batemos essa etapa Aí ó, lá o seu canal teve 18.704 visualizações nos últimos 28 dias Em 28 dias tive 18.000 visualizações Eu vou colocar aqui ó, 365 dias É um ano, aí ó, 93.000 visualizações Aí tempo 4.000 horas e 1.162 inscritos Graças a Deus, graças a Deus Estou feliz demais Se cada um de vocês, de coração, de verdade mesmo Ah, não tenho palavras para agradecer Quero agradecer também o meu Alexandre O Bispo Wagner, que é meu irmão Pedro Luiz, o William Todos, todos que fazem parte Do canal Vitor J.R. Fiche O sogro, a minha sogra, o Paulo Vitor Toda a galera que comprou a camisa aí do canal O Dair, o rapaz lá de Santo Inês O Gabriel Todos, todos que compraram a camisa do canal Que ajudaram, que apoiaram As pessoas que compartilham O vídeo que manda para o pessoal de Para fora, de outro estado Agradeço de coração Eu me agradeci em especial a minha esposa Que desde o início foi a que mais me apoiou Desde o início Ela falou, vai amor, faz mesmo canal Ajudou nos vídeos, na edição Ajudou a postar nos grupos Hoje, pescaria Se eu falar para ela agora Amor, estou indo pescar Ela não Ela fala, vai, pode ir Ou seja, ela entende completamente Qual é o objetivo E quero agradecer a ela também Minha mãe Que nos deu a força aí Graças a Deus, compramos o caiaque Foi um dinheiro ardido Tiramos dinheiro de onde não tinha Mas graças a Deus Deu certo Estamos com o caiaque aí Estamos com a camisa do canal E aos poucos vamos se ajeitando Aos poucos vai colocando cada coisa Em seu devido lugar Mas eu quero agradecer especialmente a vocês Vocês que tem acompanhado o canal Que tem se inscrevido Tem curtido Compartilhado o vídeo E tem levado ao crescimento Esse dinheiro agora que vamos receber do YouTube Não vai ser Para mim Somente para mim não Vai ser para todos nós Vou estar investindo no canal Vou estar comprando uma câmera boa Porque eu gravo as pescarias pelo celular Aí eu coloco ele aqui Mas só fica um peso na cabeça Porque o celular é pesado Aí você coloca o celular aqui A cabeça fica doendo O pescoço doendo Mas mesmo assim eu gravo o vídeo Agora eu vou comprar uma GoPro É um pouco caro Mas vou estar juntando dinheiro Na qualidade melhor de câmera Na qualidade melhor de áudio E aos pouquinhos vamos se ajeitando Vamos comprando as coisas E o canal vai crescendo Tá bom? Agradeço de coração Obrigado mesmo De verdade Não tenho palavras para agradecer Todos Todos mesmo Que vem apoiando esse canal Também o Guilherme lá Meu irmão de Paranavaí Lá do Paraná Mandou umas riscas para nós Quero também agradecer O meu irmão lá De Presidente Prudente Que eu esqueci o nome dele agora Mandou também umas riscas para nós Para a gente estar experimentando Um gig que ele fez Do Bispo Todos Todos verdadeiramente Só tenho a agradecer Meus pais pelo apoio Todos que vem Apoiando esse projeto Todos que vem Apoiando o nosso canal Beleza? Ruba agora Se Deus quiser Os 10 mil inscritos E se você gostou do vídeo Eu convido a você A se inscrever No canal Curtir e compartilhar Com seus amigos Beleza? Tamo junto E eu vou postando Para vocês Mais coisas Lá no Instagram Tá bom? Segue lá Arroba Brito J.R. Fiche Que eu vou passando Mais novidades Para vocês Tá bom? Tamo junto Forte abraço Quem me despede aqui É o Brito Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E rumo aos 10 mil inscritos Tamo junto E rumo aos 10 mil inscritos 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 E rumo aos 10 mil inscritos